E agora, vamos ao ponto alto do programa. Com toda a modéstia, atenção, deste programa é mais ou menos. Grupo escolar custo... Ah, esse é o ponto alto? Grupo escolar custo que custar. Adivinha o assunto da aula das crianças dessa semana. A visita do presidente Barack Obama ao Brasil. Vamos ver a aulinha. Atenção, classe silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Silêncio! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as relações entre Brasil e Estados Unidos. Dois países ligados historicamente por muita amizade. Como comprova a recente visita do presidente Obama. A gente é amigo dos Estados Unidos? Sim, claro. O Brasil é amigo dos Estados Unidos. Então, por que eles não deixaram meu pai tirar o viso pra me levar pra dia no passado? É, é que apesar desses laços de amizades muito fortes, os Estados Unidos têm uma preocupação com segurança nacional. Entendeu? Ué, mas se eles estão tão preocupados assim com a segurança... Por que o presidente deles foi visitar um morro cheio de traficantes armados lá no Rio de Janeiro? O morro não estava cheio de traficantes armados, nada disso, não. O morro estava pacificado pela polícia carioca, entendeu? Os traficantes já tinham fugido. Fugiram pra onde, professor? É, fugiram pra onde? Fugiram provavelmente pra outro morro. Mas eu falava que por conta da visita do presidente Obama, mostra que hoje o Brasil é um país tão importante que pode falar de igual pra igual com Estados Unidos. Entendeu? A americana toma refrigerante brasileiro? Não, não. E usa roupa brasileira? Também não. Por que você está fazendo essa pergunta? Ué, a gente usa roupa americana, tamanho refrigerante americano, comem comida americana... E eles não usam nada aqui? As mocinhas de lá fazem depilação brasileira. Depilação brasileira? Ah, o que que é isso, professor? Deixa pra lá. O CQC adverte. Perguntar faz bem a saúde. Ai, tudo bem. Mas olha, eu confesso que eu fico um pouco de medo desses moleques. Mas também as galerias folgaram, hein? Não é ver eles cantarem de galo assim lá na doutora Adolf Hitler? Adolf Hitler era a escola que você estudou? Eu estudei. O que que o pessoal... Tinha bullying, por exemplo, na Adolf Hitler? Era só o que tinha lá, rapaz. E a direção? A direção da escola? Tomava alguma atitude em relação ao bullying da... Tomava, tá? Enterrava, ué. Vai deixar o corpinho federa. Simpático. Na escola Adolf Hitler, os pais, eles não recebiam boletim. Eles não recebiam boletim de ocorrência. É o B.O. da Adolf Hitler.